Aí pessoal, nova estrada aqui, ó O que os caras vão fazer? Deve estar preparando, né? E aí pessoal, nova estrada aí, ó Aqui no cavalete, aqui os caras devem estar fazendo As atualizações aí pra começar o test drive, né? Ales em LED Aí, ó Então pessoal, hoje, como eu falei pra vocês É o dia de trazer o carro aqui pra fazer o teste Dos mil quilômetros O carro tá lá, o mecânico já Pena que a gente não cabe, né Matheus? Dentro desse carro Aí galera, essa daqui já tá no showroom aqui Que ela tava em cima do elevador Aí que legal Vou entrar aqui, ó Multimídia Ar-condicionado Essa daqui é a versão Volcano Teto preto, ó Que legal Meu, eu achei muito interessante esse banco Porque ele mescla tecido com couro, ó Essa parte aqui que vocês tão vendo é tudo couro E essa parte aqui é um tecido diferente, ó Até no apoio de cabeça, ó É um tecido diferente, ó Você consegue ver pela textura Aqui lisa, ó Aqui a costura branca E aqui o tecido Tá bem legal, cara, essa nova estrada Infelizmente Por eu ser uma pessoa muito grande Olha como fica a minha Olha como eu fico aqui atrás E olha as minhas pernas, como é que fica Se uma pessoa grande tá lá dentro Incomoda ela com certeza Então se eu tiver lá na frente Meu joelho vai sempre incomodar as costas dela Vou mostrar ali a caçamba Olha que legal Ela já vem com protetor de caçamba Tem algumas picapes que não vem, né Com protetor de caçamba Vem direto na lata Essa daqui, além de vir com protetor de caçamba Ela vem com a capota marítima também Meu, super leve a tampa Olha que legal Mostrando a caçamba Meu, super leve a tampa O cara tá esperando esfriar o carro lá pra medir o óleo Pra fazer o teste lá Mostrando o carro Mostrei principalmente os bancos Aqui tem a mescla de tecido com couro Ó Até que esse banco ele é bonito, ó Ele é Só achei ele molena demais Em relação ao da touro Mas eu achei ele legal Falei também da caçamba, né O cara falou que é 400 quilos, meu Que aguenta essa tampa? É Caramba Lanterna Lanterna, inspiração da touro A gente já pode ver água ali, ó No fundo da caçamba Olha lá, ó Eu devo entrar água também Igual a touro Olha lá, tá até manchado ali, ó É Meu É coisa de FCA Olha os encaixos aqui Igual o da touro também, ó Faltando Vamos lá, o cara O cara abriu o capu lá Vamos lá Vamos lá dar uma olhada lá Aí galera Vocês tem curiosidade pra ver como é por baixo, ó Da nova estrada Aí, ó Aqui é por baixo, ó Escape, aqui tá o motor já, ó Outra coisa, né? Quando o carro é novo de fábrica Dá até dó de sair com o carro Legal, cara E agora esse farol Full LED Esse daqui é uma coisa que eu vou querer muito Se vier no novo Argo Se esse farol vier no novo Argo Cara, ele já é lindo assim Full LED No Argo, então Eu que tenho 20 anos Eu gostei muito do Argo, cara Se um dia eu tiver a oportunidade, né? De ter um Argo, eu vou Na verdade, de ter um carro Um dos carros que eu vou pensar é o Argo Tadinha Mostrei por baixo aqui pra eles Tá falando do farol também Que se vinha no Argo, né? Esse farol Full LED aqui, é Talvez venha na Na geração 2022 É